salve galerinha do meu canal beleza trazendo mais um vídeo para vocês que farem mesmo com o jogo é só bora mil milhão de anos depois vai dizer que é só eu que gosto de pular nessa torre aqui vai até que tem umas armas de boa esse silenciado vai me ajudar muito galera foda-se eu não estou suportando mais estou no limite brasil agora é só encontrar ai mano acho que vai atingir mais nada agora o 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